O Paulista foi em 2014 e chegou na decisão, foi derrotado pela equipe do Santo André. Bobeou o Marcos Vinícius, cara a cara, quem sabe o gol de empate, saiu bem da marcação, bateu pro gol! Gol! E desce o Botafogo pela direita com o Marlo, fez um bom cruzamento no segundo pau! Gol! Mais um passo errado pelo lado do Marília com o Calisto, na boa jogada pelo lado direito com o Paulo, pode viver um bom momento o Tricolor, na marcação do Geninho fez o cruzamento, sobrou, bateu pro gol! A equipe do Botafogo que tenta o quarto gol cara a cara com o goleiro Igor, deu um tapa na bola, a bola vai entrando, voltou! Pro gol! Gol! É do Botafogo! Gol! 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 Gol!